Oiê! Já ouviu falar no tesouro que é guardado por fantasmas na Igreja dos Reis Magos? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa história assustadora. Ah, mas já sabe, né? Não esquece de dar o joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal. A Igreja dos Reis Magos é um dos principais pontos turísticos de Nova Almeida, que é um município do Espírito Santo. Moradores mais velhos contam que a igreja que foi construída em 1580 é cheia de mistérios e fantasmas que até hoje assombram a região. Relatos contam que é normal ouvir gritos e correntes se arrastando por lá. O escritor Teodorico Boa Morte, sim, Boa Morte é mesmo o nome dele, escreveu várias histórias sobre o local em seu livro. Ele conta que fontes vivas e confiáveis falavam sobre fantasmas que apareciam em sonhos. Ele conta que as almas vinham à noite, enquanto a pessoa dormia, e mostrava um lugar exato onde elas haviam escondido ouro no bairro. De acordo com a história, os seres sobrenaturais eram almas de jesuítas que antes de morrer enterravam moedas de ouro e outros tesouros ao redor da igreja, já que naquela época não existiam bancos, né? Mas não vai pensando que é fácil encontrar todo esse tesouro, não. Não basta sonhar com o exato local que o tesouro está escondido. Para a pessoa cavar e ficar com a bolada, ela precisava estar toda de branco e não podia levar qualquer um para acompanhar. Além disso, teria que enfrentar outros fantasmas que apareciam na hora da escavação para não deixar que o ouro fosse desenterrado e a alma libertada. Os horários para a aventura também não são nada agradáveis. Teodorico conta que os fantasmas dos jesuítas pediam para as pessoas cavarem, especificamente numa sexta-feira, por volta de meia-noite. Corajosos à parte, claro, mas poucos se arriscavam e ninguém obtia sucesso. Um deles conta que foi ao local e levou uma carroça, porque os fantasmas disseram que havia um baú muito pesado perto da entrada da igreja. Ele chegou e viu um vulto e até hoje está com medo, conta Teodorico. Uma moradora da cidade, dona de casa de 91 anos, garante que viu e ouviu as assombrações. A moradora antiga de Nova Almeida conta com riqueza de detalhes, momentos que marcaram as noites. Ela e os amigos vinham do colégio e subiam à escadaria da vila. E ela diz que era comum escutar barulhos de corrente se arrastando e gritos de pedido de socorro. Ela também afirma que os fantasmas ficavam vagando na frente da igreja e em cima do canhão de ferro, um objeto que até hoje está no local. A história do tesouro escondido era muito conhecida, mas a verdade é que ninguém nunca encontrou o ouro. Agora eu te pergunto, você acha que teria coragem de enfrentar esses fantasmas sozinho para encontrar ouro? Coloca aqui nos comentários. Tchau!